Música Muito boa noite, você acompanha a partir de agora o programa da Câmara Municipal de Santa Gertrudes As sessões ordinárias ainda estão em recesso, mas a Câmara continua trabalhando Até agora foram feitas nove sessões extraordinárias para que um andamento mais emergencial de projetos Que não podem ficar para trás em relação à pandemia sejam aprovados Para que a luta contra a pandemia continue caminhando aqui no município Para falar um pouco sobre essa luta contra a pandemia e um pouco sobre o momento que vive Santa Gertrudes Eu tenho ao meu lado a secretária de saúde Vivian Filié Vivian, muito boa noite Vivian, vivemos uma loucura nesse momento no país E você como secretária de saúde de Santa Gertrudes do interior Que infelizmente está na situação que está, acredito que não deva estar fácil Nós conversamos há alguns meses atrás e Santa Gertrudes tinha apenas dois casos na nossa última entrevista E parecia até estagnado naquilo, parecia até um pouco de sorte de Santa Gertrudes de não ter mais casos Nós sabíamos pela situação de São Paulo que o interior realmente teria muito mais casos em algum momento Você esperava que seria dessa maneira, dessa proporção e como está a vida da Vivian Filié Não, não esperava que fosse nessa proporção Hoje o município de Santa Gertrudes conta com mais de 300 casos confirmados E infelizmente as nossas expectativas não são as mais agradáveis Porque os números ainda estão crescendo, tanto de internados, não só no nosso município, mas na região Então infelizmente eu não contava com isso e a Secretaria de Saúde como um todo Nós funcionários, a Vivian especialmente, estamos exaustos Porque nós possuímos uma grande quantidade de funcionários afastados por Covid E isso compromete cada vez mais os nossos atendimentos e nosso trabalho Esses funcionários afastados, há um recrutamento de novas pessoas ou é impossível nesse momento? Como vocês estão lidando com essa perda? E como é a orientação que vocês dão aos funcionários da saúde? Porque eu acredito que alguns devem ter um receio muito grande Apesar de estar no enfrentamento, mas é complicado essa questão do medo de contrair a doença Como é esse trabalho, Vivian? Todas as repartições da saúde e públicas, elas estão sendo testadas, a saúde cada vez mais Então se nós temos um departamento positivo, a gente faz a retestagem desses funcionários O que a gente tenta passar para eles é o seguinte Que eles precisam de ter calma nessa hora e fazer o serviço com todas as medidas de segurança, certo? Enquanto ao recrutamento que você me perguntou, a prefeitura abriu um processo seletivo emergencial Que vai ser homologado na próxima semana, que pode dar um auxílio para a gente E em contrapartida a gente está tendo muito apoio do prefeito, das outras secretarias Onde que estão nos emprestando funcionários, enfim Mas é uma situação muito desgastante de verdade Vivian, em relação à população, nós temos mais de 300 casos, como você disse Nós vemos pelo Brasil, infelizmente, aqui no interior, nós vemos em Rio Claro, em Piracicaba Muita gente toma as precauções que tem que ser tomadas, mas muita gente não toma Santa Virtude se enquadra nesse quadro triste brasileiro Dessa falta de cuidado num momento como esse Realmente a população precisaria estar mais atenta nesse momento? Infelizmente sim, a população de Santa Virtude se enquadra sim Dentro dessa categoria de que, incredibilidade, de achar que a doença não vai chegar Que acontece só na casa do meu vizinho e não comigo E por isso as medidas de proteção não são eficazes Os churrasquinhos continuam Todas essas coisas que a gente vê em todos os municípios Infelizmente no município de Santa Virtude isso ainda acontece Você acha que a questão dos assintomáticos atrapalha muito nessa campanha de conscientização? Porque eu tenho a impressão que, principalmente os mais jovens, assim, eles têm quase uma certeza Uma fidelidade que eles serão assintomáticos, que nada acontecerá Você acha que o fato de existirem tantos assintomáticos atrapalha nesse processo? Sim, atrapalha Atrapalha porque a partir do momento que você não tem nada Você segue trabalhando, você segue fazendo todas as suas atividades normalmente Então, se você tem qualquer coisa Ah, eu tenho uma dor de cabeça, uma febre, uma dor no corpo Como que isso é veiculado na mídia o tempo todo? A pessoa fala, eu vou no médico Pra fazer, passar com o médico, fazer o teste, tirar a dúvida e tudo mais Enquanto que o assintomático, ele não tem essa procura Vivian, como eu disse no começo, nós tivemos, assim, quase uma estagnação de Santa Virtudes Nos dois casos, nas primeiras semanas, apenas dois casos Inclusive duas pessoas que rapidamente se recuperaram, não foram nem internadas Era uma criança, um bebê, se não me falha a memória, mas uma pessoa Como foi esse caminho de Santa Virtudes? Desses dois casos que permaneceram só eles durante um tempo Como foi esse caminho pra chegar até esses 300 casos? E o claro que é nosso vizinho aqui Durante um tempo a coisa segurou Quando a porteira abriu foi de uma vez Santa Virtudes teve esse processo, como foi esse caminho? Sim, Santa Virtudes viveu, veio tudo de uma vez A gente tá num desgaste, fazendo testagem na população Tipo 50 em cada PSF por semana, testes mais ou menos Desses 50, muitos são positivados, a gente sai em busca dos contactantes E a gente tem essa aceleração cada vez mais O que eu acho que ocorreu, na minha opinião, é quando que houve Lá no município de São Paulo, a parada de toda a fase vermelha Todo mundo parou, fechou comércio, fechou tudo Que nós respeitamos isso Isso foi prematuro E aí o que acontece pra gente aqui? A população já tinha ficado 20 dias sem trabalhar Eu vou ficar até quando sem trabalhar? Todo mundo precisa comer, precisa pagar contas e tudo mais Então, aí que aconteceu Aí as pessoas falaram, eu não consigo mais ficar sem trabalhar Eu vou E aí foi nessa hora que deu esse boom E você acha que aquela proporção da coisa De fechar o centro de São Paulo Não ser a mesma coisa que fechar o centro de Santo Virtudes Uma cidade que poderia, naquele momento Ter uma flexibilidade naquela época Você acha que essa falta de proporção Do tamanho do município atrapalhou muito? Acho Acho que atrapalhou Em contrapartida, naquela ocasião A gente tem que levar em consideração Que São Paulo Ou os outros municípios de grande porte Que possuem também aeroportos Grande circulação de pessoas Fizeram muita diferença no número de casos naquela hora Que foi no mês de março, abril Tanto que a gente chegou com um boom aqui No mês de junho Mês de finalzinho de maio Então, acho que se a gente tivesse segurado um pouco E começado a postergar um pouco mais esse fechamento Acho que a gente não teria hoje 300 casos Poderia ser menos E agora nessa crescente de casos Que aparentemente ainda Irá acontecer por um bom tempo ainda Pelo menos é o que nós vemos Os especialistas dizem isso Aqui na nossa região Eu acredito que a questão da estrutura da saúde Seja preocupante em algum momento Do que pode acontecer Como está a questão da saúde hoje? Temos muitos internados em Santa Gertrudes Acredito que tendo esse medo do contágio Muitas pessoas, às vezes, que não estão com o coronavírus Devem procurar o hospital com muito mais frequência Isso está sobrecarregando, não está? Como é essa situação? A sobrecarga é inerente, não tem por onde A gente está realmente trabalhando muito, muito, muito mesmo Com muita gente circulando em nossas repartições E assim, hoje o município de Santa Gertrudes Possui sete pessoas internadas em municípios fora A gente possui alguns no regional em Piracicaba Possui na Santa Casa de Rio Claro E um no hospital de campanha de São Paulo E hoje tem, hoje, especialmente hoje Tem três pessoas aguardando vagas no nosso hospital aqui Essas pessoas que estão aqui conosco Não estão entubadas, não estão no respirador Mas estão sendo monitoradas pelos médicos e pela equipe Nós temos agora uma reforma programada para o pronto-socorro Antes de nós falarmos dela, já que você citou o hospital de campanha De São Paulo, do Ibirapuera Foi anunciado que pacientes em Piracicaba Estão indo para lá, estão sendo encaminhados para lá Aqui em Santa Gertrudes tem gente em Piracicaba, Rio Claro Esse escoamento para São Paulo, você acha que é esse o caminho? Não há uma outra alternativa quando chega no ponto que nós chegamos Você acha que esse é o caminho? É, evidentemente que os hospitais, a gente está com uma superlotação de leitos Todos os hospitais da nossa região Então, quando a gente insere o paciente na urgência No sistema CROSS de urgência Então, esse hospital receptor, ele recusa aquela vaga Por falta de leito, seja porque for E aí, então, sobe essa ficha para o CROSS São Paulo E aí o CROSS São Paulo que decide para onde encaminhar esse paciente De acordo com a análise dos exames que a gente insere dentro desse sistema CROSS Então, pode ser que saia mais próximo da gente Que não precisa ser transferido para São Paulo Pode, se houver condição de aceitar esse paciente Ou não, ou não Infelizmente, na nossa região Todos os municípios estão com os leitos superlotados A capacidade superlotada Então, é por isso que acabam sendo transferidos Para que hoje, lá em São Paulo Eles estão vivendo uma situação um pouco mais confortável E por sorte, até, nossa aqui Que tem algum lugar para fazer essa transferência Viva, voltando para o nosso pronto-socorro aqui de Santa Geletrudes A reforma foi anunciada São 400 mil que estão sendo investidos 300 mil foi angariado por emendas aqui da Câmara Dos vereadores Eu tenho aqui a lista Nós temos, entre as reformas Os pontos de reforma Nova entrada principal Guichês individuais para atendimento Preenchimento da ficha do paciente Espaço para triagem Sala de espera ampliada E uma nova sala para atendimentos de emergência O quanto necessário era isso? É um alívio essa reforma? É Então, essa reforma já era uma necessidade Mesmo que o município tem E a gente, juntamente com os vereadores Evidentemente, que conseguiram essa emenda E aí o prefeito deu uma contrapartida A prefeitura vai entrar com uma contrapartida Então, o que a gente vai fazer? Na ocasião que a gente fez essa solicitação A gente entendia que havia necessidade De haver uma sala de emergência Diferenciada e estruturada Agora, então, que a gente não sabia Da existência dessa pandemia Já era importante e necessário Agora, então, nem se fale Vivian A gente sabe que as necessidades da saúde São praticamente impossíveis de serem sanadas Em qualquer município, em qualquer lugar do mundo Sempre tem uma necessidade em pauta Além dessa reforma que vai ser feita Aliás, a previsão é do final Até o final do ano serem entregues Começando nos próximos 70 dias 60, 70 dias Está bem próximo Após essa, há outras necessidades Que você vê também como emergenciais Para a estrutura da saúde? Sim A gente necessita de muitas coisas A saúde é uma situação É uma engrenagem que gira com força E as necessidades são infindáveis Então, assim, me preocupa Diante dessa situação que nós estamos vivendo Onde nós tivemos cirurgias canceladas Exames protelados Então, hoje a gente O que a gente não tinha mais de fila Demanda reprimida Hoje a gente já possui Então, eu fico pensando Quanto que ainda a gente vai ter que nadar Para a gente conseguir suprir As necessidades dessa população Que está ficando desassistida Entre aspas Porque isso foi postergado Então, a gente vai precisar Inclusive, de outros recursos Para fazer as transferências para cirurgias E dinheiro, contrapartidas e tudo mais Porque eu fico imaginando Que isso está acontecendo no país inteiro Então, todo mundo está com essa demanda no colo Então, assim, é uma situação Que a gente não sabe como que vai ficar Mas eu, sinceramente, não consigo Vislumbrar boas coisas ainda Vivian, em relação A atuação do Brasil em si Governo federal e estadual Não só na sua conduta Mas no enfrentamento também A gente acompanhou uma guerra de poderes Federal, estadual Até um pouco uma guerra Meio de candidatura Aparentando isso para a gente O que doeu um pouco na população Porque, num momento como esse Você vê essa guerra de poder Não foi legal para a gente assistir Como você vê o Brasil Tanto o governo federal e estadual No enfrentamento à pandemia? Não tem governo Desgovernado Desgovernado Essa é a palavra A gente está desgovernado Nós estamos sem assistência Nenhuma Não tem um ministro A gente tem um ministro interino Da saúde E que também não é da área da saúde Isso preocupa Porque a pessoa talvez não tenha Um embasamento Que deveria Para até ter um norte Para a gente Ficar mais respaldado Então a gente está se sentindo Bastante perdidos Sim, com certeza A gente está Numa situação bem complicada Para a gente encerrar Vivian Você citou o ministro E era a minha última pergunta Em tempos normais Eu já penso Como inimaginável Você não ter um ministro Num setor Da importância Que é o da saúde E nesse momento Dessa loucura Desse caos Nós não temos Qual é a sua opinião Se é que é possível Dar uma opinião Sobre não termos um ministro E assim Para que as pessoas entendam No que isso atrapalha O desenvolvimento Num trabalho de combate A qualquer Não precisa ser a pandemia A sanar as necessidades Da saúde No que isso atrapalha E acaba chegando No município aqui Sim Nós seguimos As orientações Do Ministério da Saúde Que são portarias Legalidades Legislações Que são escritas E repensadas Por uma equipe Eu imagino Técnica Entre elas O próprio ministro E eu tenho Tiro uma ideia Pelo que acontece É como que é difícil Para a gente No município De 27 mil habitantes A gente explicar Que o teste Os testes Para a Covid Ele tem um prazo Para ser executado Imagine a gente Explicar Para uma pessoa Que não entende Nada da saúde Essas legalidades E essas portarias Que elas são Estão distribuídas Só posso te desejar As notícias ordinárias Que logo logo Estarão de volta Sempre às 19 horas 7 da noite Aqui pela TV Claré Muito obrigado Boa noite E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto